E aí galera, tudo beleza? Vamos falar então sobre um grande momento que aconteceu aqui nas bilheterias americanas, porque um filme despertencioso, um thriller religioso com o grande Jim Caviezel destronou o grandioso filme da Disney de Indiana Jones. Logicamente a gente respeita demais o personagem do Indiana Jones. Eu gosto muito dos três primeiros, tá? Porque o quatro foi bem ruim e o quinto abraçou a Lacrate. E aí quando você abraça a Lacrate você perde. E aí eu vou contar até uma história engraçada, porque assim, tem esse livrinho aqui e tem esse livrinho aqui. A gente tá numa briguinha assim, esse livrinho aqui tem aparecido mais, mas de repente esse livrinho começou a aparecer mais. E esse livrinho aqui, ele tem muito mais virtudes do que esse daqui. Esse livrinho aqui, ele é capaz de engolir esse livrinho, que é o que tá acontecendo, tá? Porque Sounds of Freedom, que se você perguntar que filme é esse, Sounds of Freedom, ele conta a história de Tim Ballard, que é o Jim Caviezel. Um ex-agente do governo dos Estados Unidos que deixa o emprego para dedicar a sua vida ao resgate de crianças de traficantes sexuais globais. Tema bem pesado. Sim. É sensível. Mas é filme, né? Então assim, este filme, ele destronou Indiana Jones no 4 de julho. Por que será? Você tem milhares de simbolismos, né? Nessa derrota da Lacrate com a Disney, né? A Lacrate perdeu, hein? A Lacrate perdeu e a Lacrate não gosta muito de perder. Ele sempre cria mecanismos para nunca conseguir perder, mas é muito fácil derrotar quando a batalha, ela é normal. Ela não tem nenhum viés. Quando é justa, quando a batalha é 1x1 ali, perde porque não tem muita ancoragem. Então assim, é interessante isso. É interessantíssimo porque também é a história de Hollywood, né? É aquele underdog, né? É o underdog que ninguém dá nada e vai lá e vence o gigante. Porque, querendo ou não, pode ter abraçado a Lacrate ou não, é a Disney e é o Indiana Jones. São dois gigantes da cultura pop. Agora, perder para um filme que é da Angel Studios, que é o estúdio do The Chosen. É um estúdio bem tranquilo, bem simples. Com baixo orçamento. Com baixo marketing. Vai lá e aí toma um pau. Não gosta, né? Não gosta porque você abre um precedente. Você abre um precedente bom para quem quer investir em filme. Olha, a gente consegue ganhar do Indiana Jones sem investir muito dinheiro? A gente consegue bater a Disney assim tão fácil? É, então. É isso que você também mostra para o mercado. E a Lacrate, ela não gosta de ser humilhada em público. Não gosta de ser escarnecida. Ela não gosta. Ela é muito orgulhosa, a Lacrate. Então, automaticamente que apareceu essa matéria, começaram os ataques. Não. Porque o Sound of Freedom é extrema, ultra. Aí vocês sabem. Vocês sabem completar muito bem a frase. Mas eu fiquei numa curiosidade gigantesca para assistir esse filme. Porque se essa turminha que está reclamando, eu preciso muito assistir esse filme. Exatamente. Então, faz assim, galera. A gente vai repercutir essa notícia que ela é bem legal, tá? Mas primeiro, se inscreve aqui no canal para ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Temos a Loja da Linhagem e todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Se torne um membro da linhagem, membro e apoiador, R$4,99. E você que precisa fazer uma renda extra ou quer viver ganhando dinheiro na internet, trabalhando de casa, descalço, como eu estou agora. Você pode fazer parte do time de alunos do Tom Dimas. Este que desenvolveu um método, vários métodos para que você ganhe dinheiro na internet. Não é falcatrua, não é dinheiro fácil, não é bete, não é pirâmide, não é nada disso. Não é fórmula mágica. Tem método. Você precisa estudar e você precisa aplicar. No comentário fixado, primeiro comentário fixado, você tem o WhatsApp do Tom Dimas. Chame ele sem compromisso. Se você precisa fazer R$1.000, R$2.000, R$3.000 a mais do seu orçamento, chama ele sem compromisso. Troca uma ideia com ele. Ele vai te dar um mini curso para você entender como são as ferramentas. E se fizer sentido para você, você vai com o Tom Dimas fazer a renda extra aí na internet. E o que precisa também fazer sentido para você é o inglês. Você tem que entender que o inglês é muito importante para você arrumar um emprego numa multinacional, para você ser promovido, para você viajar para fora. Você precisa do inglês. Não adianta. Você tem que separar um tempo para investir em você mesmo, que é o melhor tipo de investimento. E a gente vai apresentar para você o método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. Você tem acesso a uma plataforma exclusiva, aulas ao vivo e plantão de dúvidas. Você vai tirar a sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. O método B-Way é o melhor curso de inglês da internet, galera. E é o curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduz, porque tem muita qualidade. O professor Jonas Bressan tem mais de 20 anos de experiência e 9 livros publicados. Então você clica aqui na descrição, R$100 de desconto e não demore para falar inglês. Vamos conversar então sobre este massacre de Sound of Freedom em cima de Indiana Jones. Só fazendo um complemento aqui, tá? Lionsgate comprou os direitos de distribuição de The Chosen. É, tá? Então aqui, ó. O mercado está olhando novamente. Da mesma forma, olha só como que é fascinante o movimento do mercado quando o resultado aparece. De repente, ninguém queria mais filme de ação. Alguém disse que filme de ação não fazia mais sucesso. Sim. Alguém disse que personagens masculinos, brucutu, pode ser bolado, ou então pode ser magrinho no estilo fino que nem John Wick. Não fazia mais sucesso, né? Netflix agora anuncia Arnold Schwarzenegger, 17 filmes de ação. Filme de ação batendo sucesso. É um atrás do outro. Simplesmente, ah, o que aconteceu? Ninguém sabe falar. E agora a gente vê outro movimento acontecendo com estes filmes, com esta temática. E é legal quando briga direto com a lacrate, né? Porque expõe mais ainda. A Lionsgate observou muito bem isso. Porque a compra da distribuição de The Chosen é uma demonstração evidente de que este mercado está com sede. Está com sede. Mel Gibson está olhando isso. Jim Caviezel. Vamos falar aqui, galera. Não, e não é só isso, tá? Não é só isso. O mercado, o mercado, como o Gabriel falou. Opa, peraí. Mas por que esse filme ganha do Indiana Jones? Porque existem dois mercados. É o mercado da lacrate, que gosta da lacrate. E o mercado que quer ganhar dinheiro. Não é todo mundo que quer lacrar. Então, você mostra para o mercado exatamente isso. Você, não, mas... Por que fez tanto... Começa com a primeira pergunta. Por que fez tanto sucesso isso aqui? Por causa disso, disso, disso. Mas o que isso aqui tem que o outro não tem? Isso, isso, isso. Ah, então é por causa disso que ele está ganhando dinheiro? É. Então, beleza. Porque você pode ter o comprador, o distribuidor, que tenha seus valores, mas também tem a turma que só quer ganhar dinheiro. E se ele entender que só você fazer o contraponto da lacrate, você vai ganhar dinheiro, vai ter gente que vai querer essa forma. É simples, a equação é muito simples. Vamos lá, galera. Em uma reviravolta chocante nas bilheterias, Indiana Jones' Die of Destiny foi potencialmente derrotado nas bilheterias em 4 de julho por uma ampla margem pelo thriller religioso Sound of Freedom, estrelado por Jim Caviezel. De acordo com o Box Office Module, Die of Destiny conseguiu um segundo lugar com 11 milhões de dólares de bilheteria, enquanto Sound of Freedom faturou 14 milhões e 200 mil dólares. Eu estava conversando sobre o nosso querido Paulo Figueiredo, sobre esse filme, ele foi assistir. O que acontece? Depois do filme, eles liberam o QR Code para você comprar o ingresso e presentear a outra pessoa. Então, é uma estratégia diferente. É. É uma estratégia diferente e isso só aconteceria se o filme fosse muito bom. Porque se você espera o filme acabar para mandar uma mensagem, olha, se esse filme te impactou de alguma forma, você acha que as pessoas precisam assistir, compra e presenteia a outra pessoa. Se fizeram isso e funcionou, também, a gente estava falando de mercado, é uma outra forma muito interessante de você elevar as vendas do seu filme. E aí você vai passando, não deixa de ser um boca a boca, mas na verdade você compra o ingresso para o teu amigo. Não, mas eu acho muito interessante essa estratégia. Muito boa. Muito interessante. Vamos voltar aqui, ó. Ironicamente, Sound of Freedom foi produzida inicialmente pela 20th Century Fox, apenas para o filme acabar no limbo depois que a Disney adquiriu o estúdio, né? Então assim, ó, olha só. É aquela... Você lembra quando antigamente, na guerra dos apresentadores aqui de televisão, você comprava, fala assim, olha, fulano de tal vai para a Record. E aí tirava ele da Globo, colocava ele, ou vice-versa, tirava da Globo ou tirava da Record para ir para a Globo, e aí ele não aparecia. Você coloca ele na geladeira, é uma estratégia. Então é claro, além de tudo, o filme estava na Fox, que a Disney comprou, e a Disney não queria fazer o filme. Olha que maravilha. É, porque não pode, né? Essa mensagem vai muito contra os objetivos. Vamos aqui, ó, para observar, a recepção crítica de Sound of Freedom tem sido muito boa. Embora normalmente um filme considerado baseado na fé possa contar com o boca a boca positivo desse setor, poucos críticos convencionais que puderam assistir o filme consideraram o filme respeitável com críticas positivas, com Owen Gleyman, da Variety, observando, aspas, Você não precisa ter crenças extremas para experimentar Sound of Freedom com um filme atraente que lança uma luz autêntica sobre um dos horrores criminais cruciais de nosso tempo, do qual Hollywood quase sempre se esquivou. Essa observação é interessantíssima. E um outro ponto, tá? Sound of Freedom está com 100% do público na Rotten Tomatoes, com mais de 5 mil avaliações. Eu, honestamente, não me lembro de ter visto 100% na Rotten Tomatoes. Acho que o mais próximo foi Top Gun Maverick, que está com 99% da audiência. No crítico, a Rotten Tomatoes está com 74%. É importante esse número, né? É muito importante, porque o que importa no final é o público, a audiência. Agora, eu fico muito feliz que um filme desse tenha ido muito bem, porque a gente está falando de um Angel Studios, que não é uma Disney, é um 20th Century Fox, não é nenhum grande estúdio, mas que provavelmente vai mexer no mercado. Vai mexer no mercado assim como os filmes de ação estão voltando. Porque tem muita gente que não liga para a ideologia, liga para dinheiro. E tem muita gente que quer a ideologia. Então vai ter essa briga. Agora, são números impressionantes. São números impressionantes. O fato de você vencer o Indiana Jones é um negócio muito, mas muito impressionante. Tomara que tenhamos mais filmes de impacto como esse. Porque é um tema muito sensível. E mesmo se você não concorda com a ideologia dos atores, com quem está envolvido, como o tema é sensível, fica difícil também para alguém criticar de fora. Porque o que você tem contra um filme que está evidenciando o que realmente acontece? A própria matéria diz que são horrores que Hollywood não gosta muito de mexer. Por que será? Então é muito legal evidenciar tudo isso. Perfeitamente, galera. Então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Dá um triple C, se inscreve no canal para ficar legal. E até o próximo vídeo. E aí